Diz de quem tá se corrompendo, Deus me deu dois nomes pra falar pra nação brasileira Antes eu vou falar pra eles, ei, se arrependam Antes de vocês abrirem a boquinha pra falar besteira, se arrependam que é melhor Porque vai machucar, manarachanará, manarai Tô falando do senhor Silas Malafaia, Silas Malafaia E tô falando de Marco Feliciano, narachamanará Vocês já foram crentes, vocês desviaram, manarachanará, manarai Quem tá mandando dizer aqui é o pai Levanta e vamos ver o que acontece É melhor, levanta e vamos ver o que acontece Narachamanará, manarai Tá enganando o meu povo, diz o senhor Tá achando que tá oculto, tá achando que eu não tô vendo Manarachanará, manarai Enviei o meu filho, o meu servo pequenininho Narachamanará, pra trazer confusão nesse arraial aí, ó Narai, manarachanará, manarai Vai filho, narai, se arrependam pra viver Se arrependam e vivam